A Ti a honra, a Senhora, a Ti a glória, a Ti o louvor Nós viemos, ó Pai, aqui nesta manhã para dar o nosso melhor a Ti E nós Te pedimos, ó Pai, recebe o nosso louvor Recebe a nossa adoração, Pai Aleluia Não há outro como Tu Você pode cantar? Soberano e fiel Não há outro como Tu Reina sobre a terra e céu És o alfa e ômega, o início e o fim És o ar que eu respiro Tudo pra mim Tu és Jesus Tu és Jesus Tu és adorado deste lugar, Senhor Obrigado, Espírito Santo Abra a Tua boca e canta Declare, não há outro como Tu, Senhor Não há outro como Tu Soberano e fiel Soberano e fiel Obrigado, Jesus Não há outro como Tu Reina sobre a terra e céu És o alfa e ômega, pega as suas mãos e canta pra Ele Tu és Jesus Tudo pra mim Tu és Jesus Tu és Jesus És o alfa És o alfa e ômega, o início e o fim És o ar que eu respiro Tudo pra mim Tu és Jesus Tu és Jesus Tu és Jesus Tu és Jesus Te adorado, Senhor Te adorado, Senhor Alfa e ômega, o início e o fim Tudo pra mim Alfa e ômega, o início e o fim Tudo pra mim Tudo pra mim Tudo pra mim Alfa e ômega, o início e o fim Tudo pra mim Tudo pra mim Alfa e ômega, o início e o fim Tudo pra mim Tudo pra mim Tudo pra mim Tudo pra mim Alfa e ômega, o amor Alfa e ômega, o fim Alfa e ômega, o início e o fim Alfa e o fim Alfa e ômega, oلى Alfa e ômega, o início e o fim